A medida provisória da liberdade econômica abre a pauta de votações no plenário do Senado. A MP perde a validade em uma semana. Vamos então conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que traz essa e outras informações. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Renata, olha, a pauta do plenário do Senado está trancada com a MP da liberdade econômica, o que dificilmente deixará de ser discutida hoje. Toda essa pressa se justifica, já que essa medida provisória aprovada na Câmara na semana passada perde a validade em 27 de agosto. O texto contém iniciativas para reduzir a burocracia e estimular a economia. E também no Senado, começa hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, uma série de audiências públicas para discutir a nova Previdência. Inclusive, esta manhã é esperada a presença do secretário especial de Previdência e Trabalho, o Rogério Marinho. Já na Câmara, as discussões hoje devem girar em torno do projeto de lei que trata do porte de armas. O plenário deve começar a votar hoje essa matéria. A proposta é uma proposta do Poder Executivo que prevê a ampliação das categorias que têm acesso a esse porte de armas em comparação ao que está hoje no Estatuto do Desarmamento. O relator, o deputado Alexandre Leite, disse que o texto deve sofrer alterações aqui na Câmara e, se aprovado, somente depois seguirá para o Senado. É com você, Renato. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.